Olá senhoras e senhores tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar a fazer um pernil, então a gente vai precisar de um pernil desossado, sal, pimenta do reino, suco de limão, se tiver alecrim seria bom, no meu caso eu não tenho infelizmente, alecrim, duas folhas de louro, dois dentes de alho, uma colher de sopa de gengibre, uma xícara de chá de suco de laranja, uma xícara de vinho branco seco, duas colheres sopa de azeite, então vamos lá? Se você não é inscrito, se inscreva-se no meu canal, deixa o seu like e compartilhe, beleza? Bom, primeiramente aqui eu vou lavar o pernil, né? Vou pegar com vinagre, vinagre branco, vou jogar aqui, vou espalhar aqui, vou pegar água normal, daí ajuda a tirar o cheiro, que tem um quilo, aproximadamente um quilo, aí ajuda a tirar o cheiro do mau cheiro, né? aqui, agora que eu lavei, agora vamos ao limão, cortar o limão, fura, óbvio, 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 óbvio óbvio, Pimenta do reino. Pimenta do reino. Sal. Pimenta do reino. 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 Pimenta do reino.